Olha esse cenário Tem coisa nova por aí Enxuga lágrimas do rosto, engola o choro Deus quer te ver sorrir Tem o controle de sua vida e se quiser O meu destalado Deus faz o que bem quer O teu sofrimento hoje vai por fim Tem coisa nova por aí No arraial do inimigo você vai Passa cantando cheio de unção capaz Enfrentar os filhos teus dizendo assim Tem coisa nova por aí Tem coisa nova, tem novidade Pra tua história Deus entre cena e tu cativeiro Vira a página A cama, a fúria do mar, aquieta esse peito Roda a vitória, faz relógio até parar o tempo Quem é que pode contender com Deus São grande assim E faz o mesmo dia a fim A vida e todo o teu futuro Fez tudo perfeito E quando tudo não vai bem Ele sempre dá jeito Na tua vida Novo tempo Deus vai resistir Tem coisa nova por aí Tem o controle de sua vida e se quiser No estalado Deus faz o que bem quer No teu sofrimento o olho vai por fim Tem coisa nova por aí No arraial do inimigo você vai Passa cantando cheio de unção capaz Enfrentar os filhos teus dizendo assim Tem coisa nova por aí Tem coisa nova, tem novidade Pra tua história Deus entre cena e nunca cativeiro Vira a página A cama, a fúria do mar, aquieta esse peito Roda a vitória, faz relógio até parar o tempo Quem é que pode contender com Deus São grande assim Que faz o mesmo dia a fim A vida e cora o teu futuro Fez tudo perfeito E quando tudo não vai bem Ele sempre dá jeito Na tua vida Novo tempo Deus vai resistir Tem coisa nova por aí Tem novidade Tem novidade Tem novidade Quando Deus quer é assim Tem novidade Vem coisa nova por aí Tem novidade Tem novidade Tem novidade Quando Deus quer é assim Tem novidade Vem coisa nova por aí 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 Vem coisa nova por aí